E aí, galera, bom dia! Vocês estão me ouvindo? Como é que tá? Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo? Como é que tá? Deixa eu ver aqui. Bom, a stream aqui tá legalzinha. Tomando água aqui. Calor, né? Começando aqui o dia jogando o Dirt 2. Então, vamos lá, né? Meu controle aqui desligou sozinho. Pra ver se eu consigo conectar ele de volta. Deixa eu ver aqui. Partiu. E, galera, não se esqueça. Pra você que tá assistindo essa live aqui, esse vídeo aqui no YouTube, pelo modo de vídeo normal de estreia, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, beleza, galera? E dá o like no vídeo pra poder fortalecer. Pra você que tá ao vivo aqui na Twitch, beleza? Muito obrigado pela presença de vocês. Beleza? Espero que eu amente mais ainda esse pessoal aqui assistindo aqui, tá ok? Então, vamos lá jogar. Lembrando, galera, que eu tô jogando jogo de carro aqui porque eu tô com a vontade enorme de jogar o Dirt... O Forza Horizon. É... Cinco, mas... Ainda não chegou o dia ainda, né? Acho que é dia oito, a meia-noite. Vai estar disponível pra jogar, beleza? Eu tô muito ansioso com esse trato. Dia oito, a meia-noite, eu vou estar ao vivo com vocês, beleza? O que você está indo, ok? Concentrate, cara! Maybe you're too good for me. Maybe. Maybe you're too good for me. 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 É o Forzinha Bom, a versão do meu jogo não é a versão Suprema, então Só vou poder jogar dia 8 A partir da meia-noite Ai, o que fizeram, o que fizeram Que saquinha Não consigo consertar And the race is over That was amazing Amazing stuff, man You just unlocked a cool new set of liveries She just unlocked some sweet stuff Hey, John You're like untouchable, man Land rush is intense The circuits are all off-road And set in stadiums, arenas, and open landscapes You will battle with up to seven other drivers In a land rush start Tracks are real tight And packed with jumps, drops, and banks Your eligible vehicles include Trophy trucks, stock Baja Class 1 buggies, and RAID T1 The winner is the driver Who crosses the finish line first Andích Names �datos com A Isso vai ser muito legal. Ah, isso foi louco. Tá muito alto o som, né? Você está olhando muito bom lá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau, tchau. 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 This track is really cool. You might have a shot. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O carro tá torto, velho. Tá difícil de controlar... Não, vou exitar isso aqui. Não, tá torto, não faz curva. Abertura 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 Vamos lá. 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 Caution slowing, medium right onto gravel 60, half right 60, half left, tight, don't cut 60, medium left 60, medium left 60, half right, don't cut 40, hairpin left 40, easy left, don't cut 120, keep mid Medium right, onto tar, crest Fast left, long, keep in Into fast right, long, keep in, over finish Nice clean stage and great win Well done You must be very proud Amazing stuff man, you just unlocked a cool new set of liveries You just unlocked some special stuff Hey John, great win This is where it's at, the biggest event on the European calendar, the X Games Pick up a few more wins and you'll get yourself an invite Look at all those new events, you're making a name for yourself now I just found out we can go to Tokyo at any time What do you say? See ya Oh Come on TAKIME O El O Tem O Jakim O E O E F Esse é bom? Beleza! Você melhor se assiste. Eu estou aqui para o vento. E o hotel do ferro noahlen shankage? Não bate e rebate. Mas parece que pega um carro bom. Por isso que ele é 4 por 4. Isso é excelente! Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você é experiente, e eu vou levar você comigo. Eu vou levar você. Eu amo esse track. Você é um problema. Bom trabalho, você está conduzindo bem. 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 So you just unlocked a cool new set of liveries Hey John, that was a nice win This place is awesome, the people here know how to party A future legend they say, we'll see You strapped in and ready to roll? 40, fast right, into fast left, 60 Medium left, don't cut, 80 Fast left, 60 Easy right, 40 Easy left, into easy left, don't cut Fast left, into easy right, don't cut 60, airpin right, past charge 40, fast left 100, keep mid Easy right, long, crest, keep mid And medium left, keep in, into fast right 120, keep mid Crest, easy left, tightens 40, medium left 40, airpin left, don't cut 60, easy right 60, easy right 120, keep mid Fast left, 80 Fast left, 60 Easy right, to finish Man, that was so smooth Good driving You were untouchable My friend Hey John Your driving was awesome back there What do you say to a little throwdown? Think you can beat the time? Think you can beat the time? O que é que você acha que esse bicho me deu sorte, não é? Uou, a Katie está se estourando hoje. Bom, eu estou falando errado com isso aí. Essa carreira é uma verdadeira desafio. Vamos, eu não pensei como um carré a A, talvez, por favor, eu não vou deixar ele. Vamos lá. 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 Easy right, 40. Easy left into easy left, don't cut. Fast left into easy right, don't cut. 60, hairpin right, past charge. 40, fast left, 100, keep mid. Easy right, long, crest, keep mid. And medium left, keep in, into fast right. 120, keep mid. Crest, easy left, tightens. 40, medium left. 40, medium left. 40, hairpin left, don't cut. 60, easy right. 60, easy right. 120, keep mid. Fast left, 80. Fast left, 60. Easy right to finish. We did it. Presta don't know, leg nine. 90, right? 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 Obrigado. 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 Hey, John, you got here okay then. Dump your bags and come join me. Can't block is looking great for this race. Ainda mais de sorte, pessoal. Você vai precisar. Ei, veja o que você está indo! Você está me fazendo parecer bem. Ainda mais! Ainda mais! Ainda mais! Ainda mais! Vamos lá. 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 Left long, tightens, keep in, just a knock Easy right, keep in 60, arch to... Que cuidado nada 60, crest, hard right Into hard left, opens Water, into hard left, 40 Dip, keep right, over crest Dip, water, medium right 60, easy left 60, easy right, over crest, medium left, over crest Dip, water, 60, crest, 80, crest, caution Dip, water, 40, hard right, long That was lucky Crest, dip, keep right, over crest, 60 Open hairpin, left, tightens Open hairpin right, 60 Crest, dip, medium left, 60 Easy left, water, 40 Caution, crest, into medium right, through water 60, keep mid Keep mid, over crest, 40 Easy right, into crest, into caution, bump at stand Medium left, 80 Keep left, over crest, jump, 60 Caution Caution, square right, through stand, 40 Easy left, keep in, 120, keep mid Hard right, water, medium right 40, medium left, long, tightens, keep in Easy right, keep in Easy right, keep in 60, arch to finish Well done, we won Beleza That was an intense race, good work This stage can be tricky Let's give it our best 40, crest, dip And crest, dip And big crest 40, medium right, tightens to hard right Into hard left, bad camber, 40 Be careful, there's a crash up ahead Fast right, crest Fast right, crest Downhill, 120, keep mid Fast left, caution, big crest, jump 40, hard right 40, hard left Into, medium left, over crest 40 40, medium right, through water And medium right, long 120 Caution, big crest, jump, into crest 80 Bump, medium left, past stand Into medium right Crest, dip, medium left 100 100 Crest, keep mid 80 Water splash, into hard left, through water Don't worry, keep going Into hard right, 60 Medium left, into medium right 60 Medium right, into medium right Medium right, into medium left, keep in 40 40 40 Hard right, long Into crest, and jump 40 40 40 Over flying finish 40 40 40 40 40 Over flying finish 40 ена 40 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 42 44 42 Transcrição e Legendas por QTSS 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 É tão simples. Just a scratch. Medium left long, 60. Easy right, keep in, 60. Overjump to finish. We did it! Hey, John! I don't think anyone could touch you in that last race. Hey, John! I don't think anyone could touch you in that last race. Christian you Siski what got full of damage. Давайте humans. We shouldn't have a white morte. We don't get any. Stop. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 É muito ruim também, né? Vamos lá. O homem do Wanderboy, Chaves Pastrana. Boa sorte! Ah, isso foi louco! Boa sorte! Boa sorte! Onde você veio? Boa sorte! Eu vou tentar segurar para o primeiro colocado aqui, porque começou num carro ruim, velho. Eu vou tentar segurar para o primeiro colocado aqui, e eu vou tentar segurar para o primeiro colocado aqui. Eu nunca quis passar logo essa fase aqui logo. Que carro ruim, velho. Tomara que seja a última corrida desse carro aqui, pelo amor de Deus. Tem que ganhar dinheiro para trocar logo. Ei, John, isso foi um grande ganho. Você goste de fazer um desafio? Como é que ir um em um em um em um jogador? Você é um pouco novo para tudo isso para estar em L.A. Eu acho que você deveria fazer um pouco mais de corrida primeiro. Como é que eu e você, parceiro? Excelente, excelente. Vamos lá, gente. Um dos melhores jogadores do mundo, Tanner Fowles. Esse tráque é muito incrível. E aí, veja! 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 E aí E aí, veja! E aí, veja! E aí, veja! E aí, veja! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.